Pau que nasce turta, nunca se direita, você que deixa like, pega na cabeça, deixa o like aí seu trouxa. E aí, vagabundo, vai ficar fazendo isso mesmo? Cadê seu parceiro? Te abandonou né? Abandonou né? Tá ali, tá ali, tá ali. Tá lá, lança é vermelho senhores. Perdeu, deu ruim irmão. Porra. Visão, visão. Praça lá, praça lá. Brasil. Botar esse palhaço aí óbvio. Ele aqui não chegou a entrar no veículo não. Vou botar ele lá dentro logo, virou mudinho, virou mudinho aqui, vambora. É, tá rodinhando. Vai, 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 vai. Você vai aprender a falar, tá gente? Não gosta de gente muda não. Odeio. Ainda mais quando não sabe falar. Pode ir, vai, posso ir. Olha aí óbvio. Ele veio te buscar, ele é seu amigo. Ele veio te buscar. Ele é palhaço? Ele deve ser igual a você mesmo, não tem como não. Ele é amigo dele, excelente. Tem que ele tá do outro lado lá. Pode entrar aqui. Pode entrar aqui. Pode entrar aqui. Pode entrar aqui. Começando mais o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho essa terça-feira. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás. Bota o cinto nele aí, bota o cinto nele aí. Tá. Vamos ver onde que ele tá. Tô te colocando o cinto aqui, viu? Vou acompanhar aqui. E apertando bem. Puxando bem mesmo. A palhação ficou tão em choque que nem fala, hein? Vamos deixar ele. Senhoras, qual o último local dele? Jolheria. Jolheria. Jolheria, Jolheria. Tá, tá, tá. Vamos pegar isso. Bateu na... Bateu. Campo de golfe, então. Vamos pegar isso. Vai lá para a rua, ele se entrar e ele está. Vai lá para a galeria. Vai lá para a galeria. Vai lá para o campo. A gente está escutando. Sangramento alto com a Taze. Tá bom. Com a Taze? Você está metendo o louco só para a gente não pegar seu amigo, né? Com a Taze. Se eu desmaiar, então... Se eu desmaiar, eu chamo o médico. Se eu desmaiar, a gente chamou o médico. Que preocupo. Para onde? Para onde que foi? Para onde que foi? Direto aí. Hospital da Joalheria. Ele está atualizando toda hora aí. Hospital da Joalheria. Ele está dançando lá. Hospital da Joalheria? Aham. O que é isso? Eu nem sabia que era o hospital ali. Vai descer, vai descer. É aquele antigo hospital. Está lembrado? Ah, sim. O antigo hospital. Mecânica B. Mecânica, então está na nossa frente. A esquerda, esquerda, esquerda. Vamos chutar aí. Vai estar aqui. Shopping próximo. Nego. Aqui, aqui. Nego novamente. Ele entrou no beco da mecânica. Aqui, está aqui. Está aqui. Ele entrou no beco da mecânica. Ele está tentando equilibriar a equipe. Está aqui. Está aqui. Está lá na frente. Olha ele lá. Pode ir direto. Te damos deixa aí. Pode ir direto. Vamos pegar os dudes. Vamos lá. Vamos lá. É bom ir junto, né? Amigo, né? Amigo. Isso. Você sabe como é que pega esse daí, né? Eu conheço essa fogueira. Aí, ó. Isso. Conheço essa fuga. Você é boa. Aí, ó. Conheço essa fuga. Vamos pegar. Desliga a sua sirena. Nossa, era a viatura aqui. Desliga, desliga a sirena. Desliga a sirena. Espera ali. Espera aí. Isso aí, ó. Ele não veio para cá. Não, não. Desgramado. Direto e direita. Será que foi? Aí, ó. Foi para cá, para cá. Entrou aí. Nesse beco da frente. Nesse beco da frente aí. Aí, ó. Olha ele ali. Segura a sirena. Construção. É a construção? É. Ele na construção. Vamos ver se ele vai sair aqui. Pega ele na frente aí. Vamos, estamos fazendo cerca aqui. Ele saiu da cinturação. Ah, ai. O cara saiu já. Isso é o possível. Isso é o possível. Meu amigo, cara. Esse cara. Ué, tá lá dentro ainda. E bailei, meu Deus do céu. Pô, seu amigo é palhaço, hein, mano. Pô. E bailei em cima. Vai rodar do mesmo jeito. Ué, mas você quer que a gente faça o quê? Chega perto e dá um tiro? Você não quer isso, né, pô. É normal, né, pô. Se quiser, ó. Se quiser, ó. Você é amigo dele. Pode fazer isso? Problema não. Chega perto e dá um tiro no pneu dele? Mata seu amigo. Meu Deus do céu. O que é que a gente faz isso? Tem baile. Não, tô. Não, tô. Desolvendo ele já, ó. Ele tá tentando fugir, não consegue. Por que que você tá vendo para ele? Você tá ligado que se a viatura chegar nele, não descola, né? Por que que você tá vendo para ele? Ó, aqui já era, ó. A viatura tá querendo é quebrar nós, né? Aqui, olha isso. Ué, mas aí, ó. Aí, ó. Já era. Ó, realmente, seu amigo, esses bichos não tá ajudando, né? Agora ele não descolou bem, não, tá? Vem com ele, vem com ele. Tá fumaçando. Tá fumaçando, tá fumaçando. Vai morrer, ó. Tá morrer. Ele tá armado? Avisa. Se ele tiver armado, não manda ele atirar, não, hein? Se ele atirar, ele toma, hein? Você sabe, né? Vamos, vamos. Você não vai tomar esculacho, não, eu prometo. Para aí. Vambora, vambora. Ô, Beatra, não entra assim, não, pô. Aí vem dela. Muito. Esse aí, seu amigo, ele vai machucar. Ele sabe que vai morrer o carro dele, não tem como. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá só acompanhando, só acompanhando, senhor. Só acompanhando. Tá fumaçando. Não, senhor. Sem encostar, senhor. Só acompanhando. Tá fumatando. Ó, ó. Desce aqui, ele vai comer seu olho. Nossa senhora, cuidado. É, não encostei. É só para ele... Fogueiro. Foi mal isso. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, ó. Já toma o seu também. Vai. Já toma, já. Já fica quietinho. Vai. Perdeu. Vou botar aqui. Ele falou que a gente não ia pegar não. Tá aqui dentro aqui do carro. Boa. Tá aqui na viatura. Chama ele aí. Mostra aí, da Silva. Que é um baile pra ele. A gente vai cumprimentar ele. Porra, baile, porra. Deixa eu ver o que você tem aqui. É, mano. Você tinha que correr meu, né, porra. Muito dinheiro aí na mão, hein. Porra, seu amiguinho. Porra, esse dinheiro aí, mano. Tem dinheiro aí na mão, hein. Tá roubando aí? Ah, eu gosto. Eu gosto de me sentir importante, ó. Ah, pode crer, porra. Ó lá, ó. Que que é, senhor? Senhor, não ia ouvir. Não ia ouvir. Ó, ele pediu, ele pediu. Não, a culpa é dele, a culpa é dele, ó. Cuidado, ó. Sabe por que que você tá apanhando, fi? Ele falou que você abandonou ele na loja, viu? Não, eu voltei. Ele falou que você abandonou ele na loja. Ué, cê voltou, mas a gente já tava lá. Põe aí. Não, mas aí... Aí deu ruim, né, pô? Mas eu... Mas autorizado, hein. Ai, 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 ai. Aí, ó. Foi seu amigo. Seu amigo. Aí, doutor. Nada mais justo. Tira ele de lá, vai eu e ele no soco, né? Aí, aí, cê falou, hein. Aí, falou, hein. Aí, falou, hein. Aí... Aí... Aí, tem uma proposta ali, senhor. Deu uma proposta, hein. Tem uma proposta ali, senhor. Fez raiva nos senhores. Tem uma proposta ali, senhor. Olha lá. Ele pediu pra tirar um amigo aí pros dois se resolver no soco. É, é mesmo? É, ele falou. Tira ele de lá, vai, vai. Vamos ver isso aqui. Não, calma aí. Bate mais não, bate mais não, bate mais não. Calma aí, calma aí. Calma aí, deixa eu tirar suas coisas aí. Quanto mais bate, mais bem que eu entro. Cuidado. Como é que é? Como é que é? Como é que é? É por causa do seu amigo. Tranquilo. Não tem nada de errado não. Tá só com o dinheiro dele mesmo. Deve ser essa ponta desse dele. Era só de fuga. Cadê? Vai tirar aí? Vai, vai. Vai x1 pro seu amigo. Bora. Oxi. Tô demorou. Tira ele de lá. Tira lá. Pode tirar ele. Tira ele. Tira ele aí. Aqui ó. Já que ele pediu pra me bater, tem que bater nele. Agora vai vocês dois então, mano. Ele pediu assim pra você apanhar. Não, não. Deixa eu ver aqui. Pó, dinheiro. Você tá com dinheiro. Vem pra cá, vem pra cá. Olha aí, você tá fugindo. Ué, você não falou que queria brigar com ele, pô. Tá fugindo por quê? Você tá com medo do seu amigo? Ué. Vamos lá, pô. Vem pro seu amigo? Vai, vai, mira. Vai, mira, vai. Vem grita, seu. Vambora. Vou botar do seu lado dentro do carro lá que você já tá ruim pra caralho. Não, vamos sair na porrada dele, sair na porrada dele. Ei, você? Isso, bora, bora. Você não vai aguentar não, pô. Bora não, bora. Só pela... Não dá, não dá. Se fosse você e ele, eu deixava, tá ligado? É, ele falou que você é um palhaço. Ele falou, tá? Eu ouvi, tá? Libera aí que eu vou quebrar ele. Você vai quebrar ele? Vou quebrar ele na porrada, velho. Não dá, não dá, não dá. Você tá muito ruim já. Vem lá. Não tô não, não tô não. Tô vivão. Tá vivão? Você tá vivão? Tô vivão, tô vivão. Então faz o seguinte então. Calma aí, ô senhor. Tô vivão. Tô vivão. Tô vivão. Tô vivão. Fizeram muita merda. Deixa os dois se renover na mão aí. Vamos ver. Vamos ver. Não tenta nada de errado. Tem vários rifles aqui, você sabe, né? Vai fugir. Vai fugir, vai. Então espera, espera. Vou tirar o gema e tu vai esperar. Bora. Não mete o louco não, hein? Não, fechou. Tem muito fuzil aqui. Calma, calma, calma. 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 Não foge não. Não foge não, hein? Não foge não. Você vai tomar. Três. Vai, vai. Isso aí, isso aí. É isso aí. Resolve. Resolve. Isso. Ih, tá bom. Os dois... Vai ficar só empurrando? Tá apanhando feio, hein? Vai bater não. Calma, calma. Fica aqui do longe que você vai tomar aí. Aí, aí, ó. Boa, boa. Boa. Não pega o carro não, senão você toma. Tá bom, tá bom? Já resolveu? Já resolveu? Aí, parou, parou. Resolveu. Resolvido. É isso aí, ó. Deu raiva. Boa, boa, boa. Boa, boa. Brasil, ó. Esse aí nunca mais... Aí, ó. Isso aí. Exatamente, pô. Pô, cara burro, né, velho? Os caras desses estão presos, ó, pô. Vamos lá, anda ali, vai. Bora. Agora eu já tô. Vai lá no outro carro lá, vai lá. Esse vídeo de terço tá estranho, hein, mano. Já começamos já deixando os caras se resolver. Pô, esse aqui foi abandonado e ainda apanhou. Pô, é osso demais, pô. Abandonado e ainda apanhou, velho. Que isso. Não, tá vendo? O EB tá deixando sem se resolver, pô. É isso aí. E a vida tem que ser assim. Cada um tem o seu. E esse carro aí? Esse carro já tá detido. Tá novo, mas tá detido. Entendi. Tá correto, pô. O cidadão... O militar... Não entra na minha cabeça algumas atitudes. Enquanto a gente tava resolvendo, o militar foi ali e ele... E ele simplesmente consertou o carro do mediante. O militar não tem condição, pô. É sério. É mecânico, pô. É sério. Eu falei, mesmo militar lá, o carro. Militar lá, o carro é detente. Acabou, pô. Meu Deus do céu. O cidadão aqui deu até pena do mediante aqui. Pô, esse aqui só ficou empurrando o cara, velho. Tomou 70 retão na cara, velho. Esse aqui eu não vou prender, não. Esse aqui apanhou, hein. Esse aqui só tá com dinheiro... Um dinheirinho que não dá pra explicar. Tem que explicar depois esse dinheiro aí. Então, mas aí que tá. Vamos só pela prisão do dinheiro então, que é poucos meses. E... E o outro lá... Não, mas é só isso mesmo, velho. Só esse dinheirinho mesmo. Eles assaltaram, né? Teve um assalto da gente. É, a gente não pegou em flagrante, né? Na verdade foi furtar, né? Foi furtar. É, não. Foi no flagrante dele. Realmente foi bom mesmo. Ah, caralho. Vou dar um corte aqui, gás. E já volto com vocês, velho. Vai, vai. E agora... Eita, pô. Calma aí, calma aí, pô. Foi mal, foi mal, pô. Que isso. Calma, que ele já tá ali quebrado. Deixa eu tirar o gema do senhor aqui. Ae, boa, boa. Agora você pode deitar na maca aí e você recuperar aí, viu? Olha, deixa eu te falar. Você deve tá meio confuso aí, tá? Mas teve um cara que te bateu aí. Já já você vai encontrar com ele aí. Pode aí, pode deitar aí. É, você vai encontrar com ele. Já já que a gente bateu. Que que é? Tô sem doutor. Caraca, me desmaiaram. Tá sem doutor. Oi, então. Esses dias do vinho tinha 42, doutor. O que que eles estão fazendo? Será? Eu também não sei. Acho que eles estão fazendo o curso de aprimoramento, não? Depois da última, o quê? Eu não lembro mais nada. Pode ser. E onde que fica a sede do seu clube? Ele tá sendo preso lá e depois... Não entendeu. A sede do seu clube fica aonde? Tem umas notinhas aí, tá? Não, fica lá perto do estádio do Santos. Afasta aí, rapaz. Chegou. Ih, rapaz. Chegou um... Chegou um cara ali, pô. Que que é? É mascarado? Tá com camisinha na cara aí? Que massa. Não é máscara não aqui. Não, não. Não é máscara não? Eu tô inventando isso aí na sua cara? Tira aí, rapidinho. Tira aí, rapidinho? É, tira a máscara aí. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver o que que tem no seu bolsinho aqui, rapidinho. Tem nada. Deixa eu ver. Tem nada, né? Tem nada a ganhar não. Aí, ó. Viu que não é bom respirar um pouco melhor agora? Agora... Não. Não é não. Não é não? Não é não. Não é não. Ô, cidadão. Se eu perguntar. Opa. Qual é o sentido? Você chegar pra roubar e se assustar e meter o pé aí pra outra lojinha toda hora, é isso? Não. A gente tava tentando fazer uma grana, né? Mas como é que se faz grana desse jeito? Como é que se faz grana? Os cara tava com a doze esperando vocês lá? O meu parceiro lá falou que tinha... Pelo que eu lembro, falou que tava vindo a viatura, né? E eu cansei. Pô, mas em todas? A gente não viu nem nada lá, não. Então ele tá mal do ouvido, então... Aí, você tem que saber fazer o quê, mano? Sabe o que você faz? Compre um soco inglês e pega ele no canto e dá uma porrada. Brincadeira, brincadeira, pô. Fiquei sabendo aí que ele desmaiou aí, velho. Ah, então. Aí, ó. Tá vendo? Pô, ele foi sem piedade pra cima do senhor. Foi sem, tá? Eu não sei se você lembra, mas você tomou umas 30 de seguida, tá? Você tomou muito. Você tomou de um jeito que eu nem sabia que tinha como tomar. Combo, viu? Você tomou o famoso combo aí. Você foi bem agredido aí. Se tiver como colocar eu na mesma cela que ele pra mim resolver umas paradas com ele. Ah, e a gente vai ter que trazer de novo. Aí, não dá não. É, vai dar mó bió. Não vai dar não mesmo. Coloca na mesma cela. Você já preso em cela separada e depois você se resolve aí. São irmão ou são o quê? São irmão, são irmão. Aí, viu? Irmão ainda. Tá bom. Nós vamos prender vocês de novo, roubo, não vão? Pode falar. Vai, vai encontrar nós de novo. Isso, é foda, né? Prende, solta, prende e solta. É isso. Tem que treinar mais aquela de bração lá do seu irmão, hein? É, você falou que seu irmão tava dando um show. Você falou que seu irmão tava dando um show. Mas demorou, não demorou. Ah, demorou, lógica. Tem que pegar ou não. Pode demorar um minuto, dez horas. O negócio é que quando roda, roda bonita. E aí, você tá no spa não, pô. Tá bom, não? Tá bom, não? Não, ainda não, ainda não. Ah, trouxa do caralho. Faz uma massagem aqui na minha coxa aqui? Ah, eu faço, eu acho que porra. Dá sacanagem, né, velho? Você quer o quê? De borrachada ou de lanternada? Pera aí, deixa eu ajudar ele aí. O cara com as suas mãos batida. Vamos lá, vamos lá. Quer ajuda mesmo? Vai querer? Pega esse negócio aí e roda na minha perna aqui, ó. Eita, porra. Então toma. Boa. Melhorou? Levantou, ficou em pé aí, ó. Aí, vai. Aí, porra. É a falta do cacetete na vida, porra. Aí, rapaziada. Precisa pôr o algema. Alô. Vai, 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 vai. A sede dos senhores é aqui? A sede aí, ó. É. Os caras alugaram o hospital, porra. Como sede. Pode vir. Pode vir. Não vão te ogemar, não, tá? Você acompanha a gente na moralzinha. É. Só acompanha. Opa. Opa. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Vamos na moralzinha aí, que não tem porquê. Você meteu o louco. Não tem, né? Não tem. Ah, porra. Golzinho vai morrer aí. Ó, tá a cara do enquadro. Ih, rapaz. Eu falei. Olha aí, olha aí. O que eu tô falando, rapaz? Esse time de futebol. Eles compraram hospital. Não tem como, não. Vai lá. Deve ter comprado hospital, porra. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, cidadão. Pera aí, cidadão. Deixa eu ir no P2 do outro. Obrigado, cidadão. Deixa eu ir no P2 aí, pô. Olha lá, velho. O cara do time chegou. Eu falei. Chegou outro mancando. Olha lá. É jogando bola isso aí, né? Tomou carrinho, cidadão? Caralho. O cara chegando na voadora, pô. Aí é foda, pô. É futebol de vaso. É assim, mano. O Garnet foi expulso, mano. Aí é osso. Tá bom. Fica na paz aí. A gente não quer prender o time seus, não, hein? Não sei que eu vou prender um por um ali. Isso aí deve ser tudo bandido, velho. Tô metendo no louco, porra. Tem condição. A presídia da cidade, da Federal? Não, mas é nessa reta. Ah, é? Aqui é mais rápido. Gado burro do caralho. Vou falar pro cidadão. É aí que tem que ir? Aqui é onde fica a secretária. Ah, sim. Esse daí já sabe tudo, ó. Tem alguém me ligando aqui, ó. Ai, tu se liga. Depois você atende. Depois você atende. É seu irmão falando que tá preso, não? Já achou um celular dentro da cadeia? Seu irmão é sinistro, hein? É, celular na cadeia eles vão currar o senhor lá, viu? É, daí eles podem te emprestar, mas só tem que dar alguma coisa, entendeu? Eles querem seu celular, pô. Eles vão te currar lá, velho. Vai lá, vai lá. Ó, sem brigar vocês dois lá, hein, mano. Se brigar eu não vou levar pro hospital de novo, não, hein? Tem cara de sabão, não. Ó, ó, ó. Sem briga, sem briga. Sem briga, sem briga. Sem briga, sem briga. Calma, calma. Sai gado. Calma, calma. Eu sei que você tá em família. Não precisa brigar, não. Calma. Calma que o militar vai ficar nervoso com você aí. É esse aí. Mas vem pra... Calma, calma, calma. Tira aí, pera aí, pera aí. Pera aí, ô, pera aí. Ó, cuidado. Cuidado. Ah, meu Deus. Não, não, não. Aqui você vai tomar um de volta. Meu Deus do céu, calma. Calma, calma. Não foi tiro, não, né? Não foi tiro, não, né? Mas o que que aconteceu? Não, não. Foi eu, foi eu. Foi minha arma, foi minha arma, foi minha arma. Mas não pegou nele, não. Foi tênis isso aqui. Só que é tênis. Tá bom. Só pelo susto só não vou te dar um soco. Tá de boa, vai. Vem cá, você deve ele um óbvio, viu? Vão, entra aqui. Você me deve bala, hein? Por causa de você... Aqui, tá bom, cidadão. Entra aqui logo, palhaço. Antes de você me dar outra porrada. Meu Deus, carrega ali. Meu Deus do céu. Caralho, esses caras estão alterados, hein? Ah, tá. Vai, vai, vai. Sai, irmão. Tem que levar-se antes de você me dar outro soco aqui. Tá bom, tá bom. Olha aqui, cidadão ali, não tá legal, não. Coloca na mesma cela aqui, pera aí. Não, nada de mesma cela não. Fica aí. Vou te pegar, hein, dois. Vou te pegar aí do outro lado, hein? Agora, se você conseguir sair daí, você pode pegar ele. Vai lá, vai lá, vai, vai, vai. Ah, não consegue, porra aí. Cuidado, se você quebrar a cela aí, você vai ter que pagar, hein? Nossa. A gente vai embora. Se brigar... Eita, porra! Bateu no cara errado. Vamos embora, vamos embora. Eu quero nem saber. Se ficar aí, já está aí caído. Calma, velho. Calma, velho. Calma, cara. Sem brigar. Sem brigar. Sem brigar. Sem brigar, velho. Tem câmera vendo vocês aí, cara. Cuidado aí, hein? Pera aí, tô indo pro lugar errado. Vamos por aí que é mais rápido esse aqui, ó. Vamos por aqui, vamos por aqui. Vamos por aqui. Bom trabalho aí. Bom trabalho. Cara, é cada bicho doido, bicho. Cara, a gente... Todo dia eu enfrento uma situação diferente nesse momento. Essa profissão nossa é foda, velho. Caralho, Zogartido. Caralho, maluco. Caralho, velho. É isso. Caralho, velho. Vou dar um corte aqui agora de volta, velho. Caralho. Ah, porra. A viatura tá funcionando sozinha. Sai. Na rede, senhor. Fala, senhores. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E aí, senhor? Vocês tão ameaçando o pessoal na rua aí? Ameaçando ninguém, não. Que isso? Tá escondendo dentro do saco aí, cidadão. Pode tirar o saco da boca aí. Ô, cidadão. Tira esse saco aí, tá bom? É, aí. Boa, boa. Deixa eu revistar os senhores aqui. Vamo pra lá, vamo pra lá. Pelo lado do seu amigo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cadê o outro? É quatro. Tá faltando um, não tá, não? Tá faltando um. Tá faltando um. Cadê? Tá faltando um aí, ó. Cadê o outro caminhão de lixo? Não, não. Tá faltando um cara aí. Calma aí. Desliga essa buzina aí, senhor. Ô, águia. A huracã vermelha tá... É... Era quatro indivíduos. Aqui só tem três. Você viu, senhor? Algum saiu daqui? Tinha um quatro aí, mas não... Só tem um não. Então, só tem três. Não dá, não. E aí, cadê o amigo dos senhores? Cadê o quarto lá? Não, não. Quatro? É? Que que é? Quatro tava aqui coletando lixo com a gente. E toma, cadê ele? Eu não sei. Eu levantei a mão. Ele sumiu, viu? Você botou ele dentro desse saco aí, não? Não, mulher. Entendo louco aí, hein. Cadê? Vira aí. Só revistar rapidinho. Não, não. Não, não. Vira aí. Eu faço ideia. Ele tava... Ele fugiu? Você viu a viatura e fugiu? Ah, tá bom. Mas vocês viram. Pode estar na loja de roupa aqui atrás, hein. Pra onde ele correu? Vocês viram? Ele tá com a mesma roupa que a nossa. Mesma roupa. Vira. Ele não foi nem pra lá e nem pra lá. Você pode chamar aqui, senhor? Você pode. Esse daqui vai ter que explicar daqui a pouco pra nós aí a situação. Vamos ver. Sim, sim, sim. Daqui a pouco. Vira de costa. Preciso que você ameaçou. É denúncia. Ameacei? Essa é a denúncia. Você acha que a gente chegou aqui a toa? Deixa eu ver. O senhor pode ficar com a mão pra trás aí. Vai, primeiro. Não entendi a denúncia dele ainda, mas tá tranquilo. O cara se ligou e falou que você denunciou ele com munição de Glock. Eu não sei. Denunciou? Não. Você ameaçou ele com munição de Glock. O que é isso? Você ia cuspir nele a munição? Porque aí você não dá barba. Eu não sei. Não faço ideia, não. Eu ia cuspir nele. Eu cuspir. Só pode. Eu não sei. O cara ia pegar e mandar uma embaixadinha com a munição. Mas por que você tem a munição e você não tem a Glock? O que aconteceu? Não, eu tenho poste, mas só que eu sou contra as armas. Aí você anda só com as munições. Eu não sei. Não, não. Você tem o direito de andar com um porte, tá ligado? E seu porte te deixa você andar com 40 munições, não 50. Você é militar? Porra, você é militar e... É que o meu hobby é limpar a cidade. Ah, tá. Entendi. Todos aqui é? Militar? Eu não. Não sei. Só eu sou. Qual que eu sou? Calma aí. Chega pra cá. Não sei se você quer falar perto dele. Não sei se você quer falar perto dele. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Capitão Mohamed da Rota. Capitão Mohamed? Tem um quarto ali atrás, senhor. Naquele saco ali. A gente tava ajudando aí. O cidadão quarto, pessoa, não tá dentro desse saco aí não. Joga esse saco no chão pra gente aí. Deixa eu ver se ele tá aí. Tenta aí. Tenta aí. Vamos ver, vamos ver. Tenta aí. Deixa eu tirar o gema dele aí. Calma aí. Ele tá um gemado? É, eu tive que... É por causa da ameaça, né? Ah, tá. Não sei. Olha nele ali. Cadê? Cara, olha ele. Ué. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Esse aí é... É o que invadiu nossa... Ah, ele vai tentar jogar o saco ali pra ficar ali. Entendeu não? Opa, o quarto lixeiro. Amém, irmão. Aí, eu falei que tá dentro desse saco aí. Cê viu? Só foi ali atrás jogar o saco, ó. O cara apareceu, ó. Tudo bom, cidadão? Ô, lixeiro. Tudo bom? Tá, vamos ver o que vai acontecer. Deixa o capitão resolver. O capitão comando resolver. No seu hobby, cê gosta de ficar ameaçando os outros, capitão? Que porra é essa? Negativo. Cê tá cheio de ódio aí por quê, capitão? É porque ele tomou a área de limpeza do senhor aí. Cê tá hipotensivo. Ele tá bombando o suíço aí. Ah, ele tá atrapalhando. Papo, acho que não foi abordado. O que eu não entendo é como é que ele sabe que cê tem as munição aí? Como é que ele sabe? Entregou a munição de Glock pra ele e ele te devolveu. Não, eu deixei a munição cair, ele viu e eu recolhi de volta. Ah, entendi. Ah, entendi. Mas eu passei a munição pra ele não. Pô, bate um rádio pra nós, né, capitão? O quê? Mas ele não é essa. A gente nem eu amecei ele. Tu solta? Mas ele falou que o senhor tinha que pagar o arrego de 15%. Ah, isso aqui não vai dar em nada, tá ligado? Tá botando um lixeiro aqui da denúncia. Então vai sair liberado. O cara é capitão da rota e tá trabalhando lixeiro. Tá bom, né? Fazendo um exercício aí. O senhor cobrou e o senhor deu a munição pra ele. Ameaçou ele falando que vocês eram da pesada. É, capitão. O senhor vai cair na malha vir, né, capitão? Ele tem que provar isso aí que ele tá falando. É, eu não... O senhor é militar aí, capitão. Abre o olho, hein. Cuidado aí, capitão. Seu trouxa do cara, cara quadrada do caralho. Continua o trabalho do senhorzinho. É, continua aí. Trouxa do caralho. Parece um palhaço. É, bota aí o exercício que você sabe. Vamos aí, vamos ouvir. Pode modular do seu jeito. Exato. Se você quiser pra pagar a gente assume o melhor depois, vai. Pode encostar o colombiano na ponte, porra. Chegamos. Ah, que cê dane colombiano em ponte, porra. Deixa lá. Capê com ponte. Capê com ponte. Capê com ponte. Capê com ponte. Capê com patrulhamento. Aí, pode continuar. Ela não sabe o que fala, lá, lá, lá. Meu Deus. Vai falar, que cê sabe. Cê pensa em falar. Valeu. Valeu. Estamos à disposição total. Qualquer QR1. Estamos à disposição. Estamos à disposição. Boa, boa, boa. Primeira vez, né? É, primeira vez foi bom, foi. Pra comandos, não. É, exatamente. Dá pra melhorar? Dá muito. É, não. Tá uma bosta, galera. Pra ficar melhor, só ficando uma merda. Quando cê começou a modular, eu comecei a ver na minha cabeça aquela música. Atitude e disposição só tem mesmo, ok? É. Que bom, é isso, seu. Primeira vez patrulhando comandos. Vamo lá, o Dacilvo. Cê conhece, né, Dacilvo? Sabe desse nome Thaís. Não sabe, Dacilvo? Thaís? Então, Q.R.A. Thaís. Sobrenome. Sorte. 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 Cê lembra? É o que a gente precisa dessa barna aqui. É. É que não tem muito problema, né? Não. O problema é que essa viatura bate sozinha. Então, talvez tenha mais sorte hoje. Vamo lá, guerreira. Tem que modular esse rádio. Energia, hein? Gente, a gente foi lá na base pegar outros caras pra testar, guys. Tem muito, velho. Tem muita gente nova que era de rota. Então, por aqui, mano. Vou dar um cortezinho pra ver se a gente acha alguma coisa aqui, velho. Vê se vai pingar alguma coisinha, pá. Já pegamos o lixê, já pegamos aquele trouxa que tomou a porrada do amigo. Ah, vamo bora. Como é que você tá aí depois do atropelo ali? Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Ah, ela que foi atropelada? É, foi ela. Nossa, ela na mecânica, né? Isso é eu. Depois eu vou retornar ao médico pra fazer a justiça. Ah, importante. Se eu não quis prestar nada contra ele, liberamos. É, eu até perguntei se ele estava embriagado, mas foi informado que não Eu não sei se ele estava, mas que ele soprou um dedo achando que era um bafond, mas ele fez É, então acho que ele não estava muito bem não, hein Bora, bora, vamos ver se a gente acha alguma coisa Para, vamos parar Para que é melhor Que a Picocó inicia no acompanhamento da S1 Vermelha Próxima Unimed Ele vai passar agora na placa que divide o Rio e do São Paulo Virou a direita, está na Unimed, em frente à Unimed Virou a esquerda, provavelmente vai fazer aquela volta aqui e vai retornar para a Unimed Virou a E, tá na nação do barco Está lá atrás Está lá atrás Passou a esquerda No quarto do EB Virou, virou Está aqui, senhores, está ao redor da Unimed Ele está brincando aqui, está fazendo curva nos quarteirões Aí quebrou Eu não estou vendo mais nada Tá, está lá, está indo no sentido mecânico ali Daquele lado ele, Guerreiro Foi, foi Olha lá, olha lá Em frente à Unimed Está meio perdido aí da senhora Vamos lá Ah, é que eu só tenho que olhar para frente, eu não estou vendo o cara Então, ele está aí, olha Ele está fazendo graça para esse lado Está aqui, Guerreiro Aqui, olha Atrás, atrás, atrás Em frente é o cabeleireiro aqui, Guerreiros Da Unimed Está rodando aqui, Guerreiros Vamos cercar eles aqui Caralho, o bicho está desgramado Quando faz graça, você sabe, né, cabeleireiro Isso aí não vai escapar da gente não, tá? É isso não, vai direto Está na roda mecânica Isso, bom Baixa a cabeça aí, cidadão Voltaram do Unimed Aí, olha Vira, 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 vira Parou, parou, parou Deixa o contato Com o filho do cabeleireiro do Unimed Eu acho que eu não vou deixar não Ai, ai, ai Senhoras, está indo no sentido Batalhão Antigo do Bop Virou à esquerda Está no arredor da Unimed aqui, Guerreiro Vamos cercar eles Quase, quase Brasil, está dando volta nos quarteirões aqui Isso aqui é nosso Oi Tá bom, bicho Eu vou lá dali Quase batendo na viatura Ah, eu ia falar para você ir direto Para a gente tomar frente Olha isso Tomar frente Nossa, quase Está dando voltas e voltas aqui Cara, esse cara vai tomar, tá? Esse vai tomar, se eu pegar ele Vambora, vambora, tio Pensei que o som está sinistro aqui Vamos lá, vamos lá Parou, parou Vai, vem Encosta, encosta Encosta Provavelmente ele vai virar para você aí, ó Parou, parou Nossa, meu amigo Eu vou jogar nesse carro Foi direto aí, a DP Visual ainda Está aí, está aí Fazendo volta Direto 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 Brasil Foi direto nos becos Está atrás do hotel Isso Bebeu Calma Agora foi da proximidade Agora tem que sentir bebê Quer fazer o C por cima aí também, Guedes? Na volta ele não volta mais não Nossa, moto É sincera A viatura está meio fraca Se ele dá meia volta, ele toma Virou não, virou não, virou não Sentido fazer ainda Está sambando, tá, senhores Ele vai cair, ele vai cair Ele vai cair, ele vai cair Ele está fazendo muita onda Vai, vai, vai Só comando Vamos embora, vamos embora Esse vai cair, tio Vamos cair que você conseguiu dar uma passagem Beleza Ricardo Velho, cara Ele vai cair Vai, vai, vai Veiro que ele vai cair Vai, vai Ae esse Vai cair Vai aqui, é Cuidado para não derrubar ele, senhor Vamos cair Tomara que não freia. Caiu, caiu, caiu. Não mandei frear não. Que isso? Caiu de novo? Vai, não foi guerreiro. Tá confuso aqui a situação. Eles estão na moita, eles estão onde? Aqui, aqui, aqui. Nossa, o que aconteceu? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Tá lá atrás. Vai, vai. Cadê? Eu acho que foi pra cá. Quero essas moita aí. A gente não sabe pra onde o corpo dele caiu. Pegou ele, ele correndo ali, correndo, correndo, correndo. Tá. Tá na mão. Mais ou menos não passa o rádio. Parou, parou. Acertei, acertei. Vai, guerreiro. Pra trás ele aí. Vamos na moto aqui. Vamos ver se tem BO. Os caras da Lamborghini, você sabe. É da Lamborghini aquela? É, certeza. A mesma mochila. Tem que ser uma puta coincidência aí. Rapaz, bicho burro, hein. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Não era esse mil, tá vendo? Não, essa aqui é a GS, né? Sei lá. É, tem nada aí não, né? Não, não. Tem jogado no chão. Senhores, fica atento que antes do mesmo aqui ser algemado, ele tinha dado uma passada no rádio, viu? Fica atento, viu? É isso que eu quero. Traz ele aí, ó. Vamos levar lá pra cima lá. O outro lá também. Esse aí era o piloto, né? Ué, mas eu? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu não fiz nada, que eu abati em mim, porra. Aí! Calma, calma. Você tá muito nervoso. Só bate ao de lado, né? Quem era o piloto? Quem era o piloto aí? Era o outro, né? O outro? Eu mesmo. Você é memo? Você é memo? É você memo? É memo? Não aguenta na fuga, tem que derrubar. Não aguenta na fuga não, palhaço. Quem mandou você frear? Tá todo mundo atrás de você, ô bicho burro. Eu frio, eu frio. Tá, porra. Nossa, minha atenção aqui, senhor. Ah, mas aí você quer bater em mim por quê, cara? Você veio até aqui pra bater nele, hein? Que isso? Ah, sim. Você tem pendência com ele. Ele tá numa lista negra minha aqui. Ah, sim, sim. Agrediu um militar, viu? Mas você me bateu duas vezes. Eu também tô nessa lista aí? Vamo descer, vamo descer. Desce, desce. Esse carro aí a gente conhece. Desce. Vai, mão na cabeça. Mesma mochilinha, né? Vai. Vai lá, dá-se igual o carro aí, viu? Sim, sim, sim. Por que você tá andando com o palhaço aí? Entra aí na viatura, anda logo. Bração do carai, porra. Você viu até a sinfonia aqui do bração. Ah, vai bicho burro, mano. Eu peguei de um lado, raio do outro, ele vai e freia. Ele freia? Não, e você viu que ele deu uma de volta pro futuro inteiro. Deu? O cara caiu duas vezes na moto. Nunca tinha visto aquilo. Caralho. Eita porra, mano. Ah, é só bicho idiota, mano. Ninguém aprendeu alguma coisa deles aqui não, né? Negativo, não tinha nada. Talvez qual o motivo desses caras fugirem. É, é porque acho que eles saem de máscara. Eu peguei de máscara. Ah, porra. É tanta viatura atrás desse cara. É só acompanhar e não tem como não. A gente vai acompanhar, a gente vai tomar a frente, cara. Vamos tentar mapear. O que é isso? Tiro? Calma, guerreiro. Calma, guerreiro. Vai, Raidu. Vai, Raidu. Seta, faz guerreiro. É só acompanhar. Vamos ver. Pega que ele tá gostando do show. Caralho, essa viatura freia do nada. Toma a frente as viaturas de trás. Não, o problema é que o Raidu tá colado lá. Essa viatura verde tá muito... Ah, ele quer abusar da velocidade dele então. Ele acha que ele é um bravão. Tá bom, vai. Vamos passar, Raidu. Vai. Tá fumaçando, tá fumaçando. Tá fumaçando. Encosta, Joe. Encosta. Você já perdeu, cara. Vai. 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 Parou. 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 Sai do veículo. Vai. 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 Acabou. Acabou. Vai lá na parede lá. Vai. Parede. 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 Porra. Deu ruim, carai. Porra. Parar. Não tô com nada. Que que é? Eu mandei parar. Eu não tô com nada. A gente tá ali. Então por que que ele correu? Não sei. Eu mandei ele parar. Ué. Calma, calma. Você não tem... É ele que tá pilotando. Calma. Vamos esperar. Meu Deus, cara. Talvez ele tenha algo, entendeu? Ele falou que tá em nada. E eu tô... Deixa eu ver o que que você tem aqui, calma aí. Tá metendo louco em São Paulino. Esse cara aí de novo, velho. Acabei de prender ele. Eu mandei ele parar. Meu Deus, mano. Foi preso esse cara aqui? Fui, fui. E por que que você não me admitiu que tacou o negócio pela janela, senhora? Você tacou o negócio pela janela? Não, eu não falei que tacou. Não sei. Admitiu sim. Admitiu sim. Admitiu sim. Admitiu. Admitiu. Só não responde. Só não responde. Responde que te perguntam. Entendeu? Você jogou ou não jogou o negócio pela janela? Não, não. Eu falei que eu tava com o dinheiro, só que agora eu não tô mais. Então? Você não tava mais, tá onde? Não sei, doutor. Aí eu já não sei. Você tava com o que dinheiro? Eu tava com o dinheiro, caiu no barco, doutor. Eu não sabe, então. Dinheiro seu mesmo? Não, é meu, meu. Eu tava lá na fazenda lá, mas foi pegar um porco lá, acabou sujando o dinheiro lá. Pegar um porco? É, foi fazer um porco lá, é, doutor. Foi comer um porco lá, doutor. Foi comer um porco lá, doutor. Foi comer um porco lá, doutor. Aí valeu a pena, por causa de um porco, seu carro todo quebrado aí, fumaçando. Vai pegar uma cadeia agora. Entendi. Graças a Deus, esse carro é alugado, doutor. Carro é alugado? É alugado. É alugado. Me tô brincando, doutor. É um amigo meu. Qual que é o seu nome? Faz foto aí, deixa eu tirar foto. Qual que é o seu nome? Olha, tem alguém tirando foto. E quem tá tirando foto? Não sei, doutor. Eu acho que tem alguém ali. Ele só tá com um porrete no ombro ali só. Eu já respondi, doutor Marcos Paulo. Tô com o carinho que eu cago. Caraca, cuidado. Saiu aqui, pô. Deixa eu sair primeiro. Fica longe. Fica longe. Meu Deus do céu, véi. Só dá merda, tá doido essas abordagens, mano. Pra mim, eu não vi, eu falei, mas tem alguma coisa? Ele falou, não, eu falei, tem o que você tá correndo. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora você vai ter uma conversa mais privada aqui. Vem cá da cima. Vem cá militar. Ou os militar da ONU aí, não deixa ninguém atravessar esse bifo. Positivo. Esse aí vai tomar, véi. Você tá conversando é com homem aqui também, com moleque não. Pra que vocês usam? Vai ficar com máscara dentro do carro. Por aqui é máscara. É estilo. É marra. É marra. Marra. Marrinha, né? Estilinho, pode crer. Eu vou te dar um bom motivo pra você esconder seu rosto, tá? Se você não contar a verdade pra mim. Eu vou enfaixar a sua cara toda, tá? Então começa a contar aí que eu te puxei aqui no beco aqui pra tentar trocar uma ideia na moral pra você se eu só sair preso. Não, mas eu tô falando a verdade. Tá? Ou eu faço uma extração de etária não sei que de boa, sem preocupação, sem nada. Não, mas eu tava falando a verdade. Então fala. Fala, não. Vem de palhaçada não, cara. Teve relato de roubo de registradora. Teve alguns delitos na cidade. Se for você, você só vai rodar na fuga. Vai. É papo de ônibus. Fala o que que seu amigo tava fazendo aí. Fala, eu não sei. Ele me buscou ali, tá perto da Unimed e ele fugiu. Só isso. Eu tava limpo. Eu fugido pra você. Toma. É isso que eu quero ver. Eu quero ver os caras batendo um no outro. Isso, é isso. Tá falando a verdade? Isso, é isso. Fala, Silvio. Fala, Silvio. Fala, Silvio. Fala, Silvio. Fala, Silvio. Bate em você. Bate em todo mundo. Esse cara aí gosta de bater nos outros. Cuidado, hein. Toma. Toma. Toma na boca, velho. Toma na boca, velho. Caralho, velho. Que porrada, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Levanta ele aí. Eu não, porra. Caralho. Bora. Chega aí, chega, chega. Vem. Meu Deus, velho. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Isso aí não precisava bater nele, não. O cara não tinha porra nenhuma, velho. Vai tirar o gema do cara aí, não? Vai ficar com a gema? Ah, essa aqui é a sua, né? É velho, guerreiro. Brasil, hein. Tem vaga, tem vaga aí na viatura. Vai levar o que? O cara não fez nada, porra. O que que o cara fez? Mal o cara não fez, porra, nada. Vai liberar o cara, não? Parece um guerreiro da ONU. Ô, comando. 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 O cidadão não fez nada, não, senhor. O cidadão só tava junto aí, mas tá limpo o cara aí. Mas dá uma caninha nele, olha a cara dele de vagabundo. E aí, cidadão? O que que você acha? A gente vai botar o quê? Olha a carinha dele de vagabundo. Não tem o que colocar, né? Olha aí, cidadão. Cuidado, cuidado. A próxima vez você vai ter essa... Escuta você, eu já quase cometi um erro uma vez na vida, viu? Cuidado aí que não tem próxima chance, não. Cuidado. Liberar o cara, vô. O cara não era pra ter tomado porrada, mano. Esse aí, velho. Porra, por isso que eu nem bati, velho. O cara foi porra nenhuma, velho. Tá doido, velho. Aquele outro eu queria bater, mas aí ficou só nesse aí, eu... Que é P central, ó. Pois é, mas você é louco. Não ficou isso, não. Ô, Silva, se eu te perguntar, senhor. Oi. Você falou comigo que tava de boa pra pilotar o carro, não tava? Olha isso, mano. Olha isso, mano. Ó, o carro parece uma paçoca. Vai, vai, vamos indo, vamos indo, vai. Mano, o carro já tá igual a paçoca, a gente fez nada, tio. A gente só parou um carro até agora. Tem motor aí? Não, não. Tá, ó. Acho que o motor foi pra trás. Acho que o motor foi pra trás. Mas, ó, dá pra ver que tá 100% o negócio. É, é, é. Tá 100% o motor. Tá 100%? Você viu lá, ô? Você botou blindagem no motor? O que que é? Não, mas dá pra ver, pô. É dor de cabeça o motor. É dor de cabeça, exatamente. A culpa não é tua, não. Tá tranquilo. Vamos lá, vamos lá. O cara tá por aqui, hein. Tá vendendo, tá por aqui. Em algum lugar esse cara tá. Que ele tem que tá em algum lugar, né? Não sei se tem certeza que um cara ficou entregando droga de caminhão. Juro por Deus. Eu não era da Militar de São Paulo ainda. Ah, pô. Eu te conheço, você já tem milhares de estar no exército, cara. Mete o louco. O que foi? Ih, tá bem louco, hein. Tá bem louco, hein. Ih, tá devendo? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, que eu acho que tá devendo, hein. Tá vendo o que tá fazendo? Senhor. Vá acompanha, vá ver o que tá acontecendo aqui. Chega de... Acho que ele vai trabalhar aqui, né. Vai trabalhar, vai trabalhar. Meu Deus. Meu Deus, velho. Eu que não contratava um cara desse, só indo. Depois ele falou que eu que sou braço. Que isso? Você ouê? Desce. Calma. A gente tava lá com o nosso carro, vocês até pararam nós. Sim. Aí tinha o corpo desse cara, a gente esbarrou no corpo dele. Aham. Eu não sei se ele tá vivo ou não. Mas saiu capotando. Nosso carro tá lá na frente, capotado. Minha mãe do céu, velho. Meu Deus. Ih, o que que aconteceu aqui? Ele caiu de moto? Provavelmente caiu de moto, né. Calma aí. Vamos embarcar. Silva! Meu Deus do céu, mano. Que desonho do caralho, velho. Essa moto ou é a vermelha que é a dele? É a vermelha que era dele? Pô, senhor. Ele é meu amigo, senhor. É a vermelha que era a dele ali, a moto? As duas é deles. As duas? Meu Deus. Mas como é que ele aconteceu aí? Ele bateu em algum lugar? Eu acho que ele bateu. Porque alguém tava lá. Nossa. A gente passou em cima dele. Chamaram o médico já? Chamaram o médico? Não tem. Não tem médico? Putz. Meu amigo do céu. Faz uma resa e levar ele pro palco ali. E o carro de vocês lá? E aí já era. Chama o mecânico aí, ó. Não. Olha o nosso carro. Ele volta aqui até lá na frente, ó. Olha lá. Como é que você... Caralho. Vocês estão inteiros aí, bicho. Você é louco. Eu vou passar na mecânica agora. A gente ia chamar no mecânico? A gente ia chamar agora. Pegar o cara aqui primeiro. Tá. Pode crer. Pode crer, mano. Deixa eu ajudar ele ali. Tirar ele aqui no meio da rua aqui. Pegou aí as paradas? Pegando aqui, senhor. Isso aí. Silva, você tá me devendo, hein, Silva. Caramba, juro bom, hein. Ah. Silva, você tá devendo umas 6 reflexões aí. Eu fui acibalizar viatura. Onde que o carro foi parar, bicho? Tá louco. Meu Deus. Olha isso. Como é que o carro capotou de um corpo? Oh, perdão. Tá, Silva. Aqui é um lugar perigoso então, hein. Vamos entrar devagarzinho, sem roncar com esse motor, hein. Já fica com arma em punha aí, tá legal? Dá pra... Vai devagarzinho. É, a gente pode deixar ela aqui e subir, né. É, mais tático, mais tático. É, volta aqui, volta aí, volta, volta. Vamos esconder viatura ali atrás. É, acha que aqui é muito aqui, ó. Tem muito aqui. Ah, não. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada. Aí os caras veem a regra. Entendi. Aí, 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 aí. Bota aí. Se você quer que a gente faça uma caminhada, pô. Calma aí, ó. Daqui a pouco a gente vai andar pra caramba. Você quer deixar no meio da rua, Silva? Bota a moita aí, Silva. Aí, ó. Aqui, ali na frente. Ali atrás, Silva. Tem a pedra de tudo ali. Meu Deus, tem moita aqui, Silva. Isso daqui, né? Isso. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Taca aí dentro. Aí, aí, aí. Pronto. Ninguém vê, não. Ninguém vê um ponto preto no meio do verde, não. Tá bom? Então, né. Acho melhor era ali na frente. Meu Deus, arrega o guerreiro aqui, ó. Ai. Vem, vem, vem. Vambora, vambora lá. Onde que é esse local? Quem vai na frente, quem sabe. Você vai quebrar aí a viatura, Silva. Quero voltar a pé, não, hein. Vem só, meu. Não deve ser que vai escalar. Você vai escalar. Isso não é uma tarântula, não, velho. Vambora. Deixa o troço aí. Troca. Silva, deixa isso aí, Silva. Tá bom, cara. Só tranca a viatura. Não, tranca nada, não. Deixa aí. Onde que é, onde que é a parada? É do outro lado que morre. Porra. Engraçando é o outro mesmo. Já indo, já. E esse virou fanguru também, ó. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Aí ele tá visível. Aí ele tá visível. Caralho. O cara espera ali, ó. Espera aí. Ô, rapaz. Meu Deus do céu. Silva 2. Ô, rapaz. Espera aí. Ô, 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 ô. Espera aí. Calma aí, caralho. Vamos juntos. Alguém inteiro. Alguém inteiro não tá te ouvindo. Alguém inteiro não tá te ouvindo. Positivo. Ó. Eu tava aqui na Unimed e tinha dois caras. Um de roupa branca com algumas coisas vermelhas. Numa S1000. Sim, sim. Eu tô vendo. Aparentemente vermelha. Falando que iam na favela dos Azuis. Levar dinheiro. Tinha de buscar umas coisas. Meu Deus. Levar dinheiro? Qual que era a moto? Lavar dinheiro, ela falou. S1000. Calma aí, ó. Vocês vão escorregar aí. É... Vamos dar uma olhada aqui da moita aqui, ó. Tem nada lá. Tem nada, tem nada. Vamos verificar essa moto aí. Eles tão aqui no hospital. Tá no hospital. Tá no hospital. Tá no hospital. Fala aí, cidadão. Quer estrear? Cadê lá? Qualquer parada. Não, tá maluco? Sai fora. Que que é? Fala aí. Um sonho é pra ser realizado. Então, é... Sobre o alistamento. Como que tá sendo aí? Quando que abre? Vai demorar um pouquinho, hein? Vai demorar um pouquinho. Certo. O senhor não consegue abrir uma sessão aí comigo, não? Não. Não é essa que funciona, não, pô. Tem que esperar. Vai sair no jornal. No jornal da... Da cidade, lá. Poxa, não aguenta mais, tá? Vai ficar tranquilo. Radul fica ali em cima ali, esperar o rapaz aparecer, hein. Que ele... Meteu o louco aí. Tá vendo, né? Tá vendo o que eu tô vendo, né? Vai ser esse. E... Ó, guardaram, guardaram o carro, hein. Ó, tô falando no radinho. Vai, 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 vai lá. Vai guardar a aventura. Vai, vai, levanta a mão. Vai, 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 vai. Mão na cabeça? Levanta a mão. Vai. Se guardar a aventura, eu já sobe. Se guardar a aventura, eu já sobe. Vai dar merda. Deixa eu ver se não vai ter vindo ninguém pra cá. Os caras guardaram a porra do carro é foda, velho. O que que ele tá fugindo? O que que ele tá fugindo? O que que ele tá fugindo? QSM, QSM. O que que esse cara tá fugindo, porra? Ai, caraca, que susto da figa. O que que esse cara fugiu, irmão? QSM, senhor? Minha, nossa senhora. É, garagem aqui, ó. Dá prioridade aqui na garagem aqui, perto da entrada da base aqui. Positivo, QSM aqui tem. Ah, mandei. É time rondando, é time. Parou, parou, parou. Desce logo, desce, desce. Vai, 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 vai. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá a parede, vai. Vai lá. Vai, 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 vai. Caralho, o cara toda armada aqui tentou correr, velho. Entendi, foi porra nenhuma. Não, tô subindo na porra, mas rolando, senhor. Falei, falei. Amigo seu, cara ali? Não, não, não. Tem uma coisa de errado com você? Tem, não. Deixa eu ver. Os parceiros aí, acabou de me revistar ali, ó. Estamos no hospital ali. É, mas agora tem que revistar de novo, né? Não, não, não. Deixa eu ver se tem uma coisa da moto dele aqui rapidão. Caralho, que loucura, mano. O cara correu na abordagem, velho. Terminou esse aí, terminou esse aí. Bota, mascarada, bota, mascarada. Calma, calma. Calma aí, porra. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Não tem atirar, não. Porra, esse cara nem era pra até dar tiro, mano. Ele prendeu o cara, velho. Também não sei. Porra, tá de brincadeira, velho. Ele tava com o que ali? Ó, carro. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Só pegar quem chegar, pega. Hein, senhor? Ele tava com o que ali? Cara, eu não faço ideia, irmão. Eu quero entender porque que ele correu até agora, não tem tempo, ó. Toda hora chega um palhaço. Também nem sei que eu não vi ele nem correndo. Fica parado aí. Deixa eu dar uma verificada aqui. Parou, 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 parou. Vai, vai, vai. Desce, desce também, vai, vai, vai. Não, não, não. Calma, calma. Aqui já vamos botar o gema logo. Foi, senhor. Vai ficar aí esperando até acabar a porra da bordagem. Você viu que tava tendo parada aqui? Vai ficar aí até acabar. Entrei aqui e nem olhei, senhor. Desculpa aí. Não olhou o caralho, pô. Não, não. Vou estar olhando direto. Passou lá e voltou que eu tô ligado. Tá ali, tá ali? Você pegou o armamento do outro lá? Peguei, peguei. O cara tava de submetralhadora. Submetralhadora? É. Eu vou aqui. Nossa. Aqui, aqui, ó. Meu amigo. Quem tava junto com ele? É aquele cara ali, né? É, aquele cara ali. Porque ele respondia por aquilo, mas... Não, ele vai, ele vai ficar junto. Espera lá, nem acho que não pode. Ele não pode responder pelo outro. Tira esse bis daqui pra não dar merda. Tá vendo o que tá acontecendo, né? Tira essa bis daqui, tira aqui, ó. A bis, a bis, a bis. Tira ela daí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, destrancar lá. A bis lá, vai lá. Vai lá, vai lá. A bis lá, vai lá. Esse cara vai ficar passando toda hora lá, pode dar tiro de aviso. Calma aí! Ué, ué, vai me atropelar aí, calma aí, ó. Máximo sucessão. Falei, falei, falei. Que que seu amigo tava de submetralhadora aí e você não sabia? Vai meter o louco? Você vai meter o louco pra mim? Não, agora eu tô falando a verdade. Eu não sabia. Como que você não sabia? O cara tava com uma submetralhadora, porra, no peito. Submetralhadora no peito? Eu nem vi. Eu tô falando, eu prometo. Eu tô falando pro senhor. Eu nem sabia. Você não sabia? Não, eu tô falando pro senhor. Eu nem vi ele correr, não, até. Tranquilo. Fica, ó. Olha pra trás aí, algum policial. Tô vigiando as costas aí, porra. Você não, porra. Você é policial? Ele tava new, esse cara aqui? Tá. Eu tô suando. Caralho. Que porra que seu amigo fez? Mas nem é coincidência. Traz o outro ali pra cá, pra perto aqui. Foi pra quê que ele tá andando, porra? É passarela agora? É marca de nascença, essa porra. Bora, tio. Volta a lavar. É marca de nascença, essa porra. Não é possível. Os caras tatuam igualzinho. Ó. Você não tem nada pra falar? Nada? Eu não tenho nada. Não tenho tempo pra falar. E aquele carro? Por que que vocês guardaram o carro? Tô ligado que aquele carro deve ter alguma porra ali dentro, né? O carro é dele. O carro não é meu, não. Tem coisa pra carinha daquele carro, né? Não. Aí eu não sei. Aí você não sabe, né? Aí você não sabe, né? Espera lá. Vai lá. Perto lá. Não sei andar, não. Pode ver. Vai lá. Espera. Espera lá. Que amiguinho. Nem conheço. Você não vai falar, não. O cara tá carente, porra. Calma aí. Aí, o que que eu vou fazer então? Vou levar um love, né? Vou tentar tirar alguma coisa dele lá. É, levar um love. É, tentar tirar alguma coisa. A submetralhadora aí tá ósse. Ele sabe sim essa porra. Mete no louco. Isso é óbvio que sabe, cara. Como que tem um amigo aqui? Vamos liberar o outro ali e vai lá. Tem. Mete o louco com aquela arma que eu tô ligado. Mete o louco não. Tô falando pra você. Uma submetralhadora. O que que vocês iam meter o louco? Vocês iam meter o louco ali com nós. Não ia não? Fala aí. Chegou em um bonde ali no hospital. Ficaram fitando. Depois meteu o pé. Não fez nada no hospital. O que que é? Nem do nada chegou outro assim. Mesma... Mesma... É, foi meio estranha realmente, mas... É. Não, nem do nada chegou outro pé. Uma perguntinha. Uma pergunta. Você acha que ele sabia que ele tava com aquela arma? Que ele tinha que saber, né, porra? Uma arma de quase 4, 7 kg, né, velho? Não sei. E agora, como é que você não viu uma arma daquele tamanho? Ah, não sei. Você tá falando que seu amigo era largo? Não. Então, você tinha que ter visto aquela arma, não tinha não? Não. É. Não, você tava andando no mesmo carro. O cara, lacrado, passando a porta... E aquele carro eu tenho certeza que tinha muita merda dentro, tá? Mas tinha. Mas ele guardou, né? Não tinha que fazer. Não, eu nem sabia. Mas se for pego na rua com arma, tu vai tomar cana dessa aí também, você tá ligado, né? Você pode ficar tranquilo. Se for pego você na rua com arma, você vai tomar da sua que você foi pego e dessa também. Opa. É. Posso ir na frente? Porra, pode ir na frente. Tá de brincadeira, né? Porra, vai logo, caralho. Ele entrou mesmo, olha lá. Tá viajando, velho. Tá de brincadeira, velho. Meu Deus. O cara ainda quer escolher a viatura que ele vai... Calma, calma. Puta que pariu. Isso aí não tinha o que fazer, cara. Ele tava junto com o cara da arma, mas não tem o que fazer, velho. Não pode coisar. Trouxe aqui só pra tirar foto. Porque se eu for pegar ele de novo, ele tá ferrado, tio. Vambora. Vambora, vambora. Meu Deus, cara. Isso, Silva. É massa. Eu gosto disso. Você bate até na viatura. Ué, mas você tá querendo uma pista de corrida, porra. Vambora. Tá bom, pô. Vai deixar ele aqui mesmo? Tá ferrando por quê? Não. Tá tranquilo. Não, vai andar. Vai ter que andar. Tá metendo o louco aí, andando de submetralhadora. Vambora. Não vai conseguir andar. Tira ele aí. Se você falar... Se você der alguma informação, você não precisa de a pé, entendeu? Se você não fez a boa pra nós, pô, aí tá metendo o Ed, louco, né? Ah, não fiz nada, não. Não fiz nada. Tava junto com o cara, pô. Mate o pé aí, pô. Ha, 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 ha. Corre, trouxa. Vambora, vambora, vambora. Deixa eu ir pra lá. Vai ficar esperando a gente correr, não. Vai ajeitar essa viatura, Silva. Calma. Sig-sag não, pô. Sig-sag não, mula. Meu Deus, velho. Ele jogou pra frente. O que é isso? Ah, eu não sei o que fazer, pô. Ainda é demais. Caralho, que chuposo. Vamos voltar lá ver se pegaram ele já, pô. Pegaram ele? Como assim? Não sei. Evaporou. Não, não tô comendo isso aí, não, gente. Eu tô falando lá do outro. Arrego. Vambora. Deixa lá. Deixa embora. Deixa a natureza cuidar. Ele morreu, né, mãe? Tomou tiro de fuzil, não vai morrer, pô. Isso aí, Silva. Boa, boa, garoto. Legal. Vai falar que agora qual que é a culpa? Vai, vai, Silva. Quero ouvir qual que é a culpa. Não, foi minha, Silva. Ah, aí, ó. Aí, Silva, cara. Eu achei que foi do asfalto, mas foi também do que. Ah, olha lá. Sabia, ele vai botar a culpa na asfalto ali desde quando a gente tá vivo, velho. Acabou de sair da mecânica. Acabou de sair da mecânica. Acabou de sair da mecânica. Acabou de sair da mecânica, o cara quebrou. Cara, é só a paçoca o carro já de novo, velho. Tinha batido nenhuma vez, pô. Isso, mano. Tinha não, tinha não. 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 O farol tá parecendo uma borracha, velho. É isso. Antes foi dor de cabeça, mas... Foi, foi, foi. Agora foi de verdade. Não, pô. Você nunca bateu, não, pô. Você nunca bateu, não. Pô, mas também essa viatura, essa Ranger é foda. Ela levanta do nada, roda. Ela levanta do nada. É, Silva. É, Silva. É um touro. É um touro, Silva. A viatura é um touro, Silva. É um touro, Silva. É um touro, ó. É um touro mesmo. Tranquilo, Silva. É o cavalo dando coice, essa Ranger. É, ok. Tem algum helicóptero nosso, não é? De ré, né, Silva? Ai, meteu louco, hein? Se tiver que voltar aí, ó. Olha aí, ó. Mas depois que amassou também o carro, ficou fácil, né? Nem de novo. Calma. É, eles estão do lado deles, né? É na fronteira ou na ilha? É na fronteira, é na fronteira. Silva, Silva. Calma, Silva. Esse carro inteiro aí, você vai te voltar, hein? Devagarzinho. É, devagarzinho. É, devagarzinho, porque tá difícil. É que vocês sabem, né? Meu Deus do céu, velho. Puta que pariu, velho. Calma, Silva. Calma, Silva. Muito perto não, Silva. Ah, não tem ninguém. Muito... Ah, calma. Muito perto não. Vai que os caras estão em algum canto aí, gente. Para aí, para aí. Vira de lado aí. Ó, tem alguma coisa ali, não me deu. Ué, mas aí você quer virar para me tomar uma bala, Silva? O Raido que mandou. É uma pessoa ali. Olha, é uma moto, é uma moto. Calma, 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 calma. O cara tá na desvisa. Só não atira, não atira. Não atira, não atira. Cada um cuida da sua fronteira. Quem tá de binólogo aí? O que você tá vendo? 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 Tem nada, tem nada. O que ele tá fazendo lá? Tem os caras conversando, praticamente. Mas tá armado? Como é que é? Tá armado, tá armado. Os dois? Acá no peito? Os dois, os dois estão armados. Não, pode ir na mão. Na mão? Na mão. Ah, então atenção aí, Silva. Cada um cuida da sua fronteira. Se ele der tiro para cá, aí a gente mete bala. Esperar. A mira tá na cabeça dele. Se Deus quiser, ele vai dar tiro para lá. É, mas você vai querer o quê? Que ele acerta alguém aqui, Silva? Não. Os caras é vesgo. Nem dá tiro, eles sabem. Entendi, entendi. O cara que quebrou a viatura já, aí tá metendo louco. Beleza. Bom, foi informado para os senhores. Eu falei, ó. Faz uma carteirinha para ele. Faz uma carteirinha para ele. Não tem como, não? Tem que tu reparar das armas na viatura, pô. Porra, mano. Aqui tem como dar aula para bizonha assim, que quebra a viatura. Tá difícil, hein. Tem ideia. Dá um desconto para ele. Criar uma carteirinha específica aí para ele, ó. Vixe, tá osso aí, hein. Ah, mas eu da Silva. Lembra aquele dia que tu voou da ponte? Foi ele que reparou a viatura. Ué, não sei como que reparou a viatura inteira. Deu nem dois minutos que tu voou da ponte. Ué, mas ela saiu inteira. É importante que ela não quebrou nem nós. Pô, mas então ele colocou a asa na viatura? Eu acho que sim. Exatamente, pô. Quem voltou foi vocês. Vocês que mexeram? É, não. Foi esse daqui da frente, pô. Não, não. Engraçado, saímos da mecânica passando na ponte e o carro voou. Vocês estão botando nada de errado aí não no carro não, né? Botei um bagulho que anda mais ligeiro, sabe? Ah, um bagulho que anda mais ligeiro. Então foi isso então, pô. E a parte de trás do carro? Vai ficar assim mesmo? Vai, vai, vai ficar assim mesmo. Que isso. Pra mim tá arrumado. Tá arrumado, tá arrumado, tá arrumado. Então, vai. Você e o Silvio devem morar juntos, não tem como não. Caralho, Silvio, você acabou de sair da mecânica e já tá quebrado de novo, velho. Vamos ver certinho aí. Tem como você quebrado de novo. Que isso, velho. Aí é a barreira, pô. Cara, exagero. Eu tô no carro todo quebrado ainda, velho. Ah, então o cara aqui não arrumou direito. Como godinho. Meu Deus, você desceu ali quebrando tudo, mas tá tranquilo. Vai lá. Como assim? Como assim? Eu tô pesando nele ali lá. Ah, muito bizonho, velho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e até quinta-feira. Porque quarta não tem quanto de trouxa. Fui.